Shalom, shalom meus queridos irmãos, como está sua mente, como está o seu coração, espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer mais uma vez aos nossos muitos irmãos que têm cooperado com a nossa pauta aqui do Falando de Bíblia. Queridos, que a igreja do Senhor, ela é viva, coluna e firmeza da verdade, e que ela é um ponto de equilíbrio para o mundo, ela é a proclamadora da paz, ela traz consigo os anúncios da eternidade, todos nós sabemos, ok? Agora, que a igreja também é barulhenta, isso ela é, e em alguns lugares isso está dando confusão. Um dos nossos amigos, muitos amigos aqui do Arroba Falando de Bíblia Oficial lá do Instagram, enviou para nós aqui uma situação muito curiosa. Estava acontecendo um culto e o rapaz entrou no culto para reclamar. Confere comigo aí. Entregar a sua vida a Jesus, se tiver, segura aí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sou morador no bairro, sou morador no bairro aqui. Quero ver televisão, não consigo. Eu moro bem depois, não consigo ver televisão. Porque eu moro da igreja, está dentro da minha casa. Nós vamos resolver isso hoje. Não tem nada a ver você fazer um... Nós vamos resolver isso hoje. Aperta na minha mão aqui. Aperta na minha mão. Eu quero ver televisão, não consigo. Vamos resolver isso hoje. Aperta na minha mão. Dá um abraço. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, vem cá, me dá um abraço. Aperta a minha mão aqui. Me dá um abraço. O cara foi com o semblante de guerra, irmão. Foi para arrumar confusão. E aí, o que acontece? Virou moda. As pessoas invadirem o templo. E aí eu pergunto para você que é obreiro. Qual é o seu papel lá na porta? Se o rapaz entra armado e dá um tiro no pastor, dá uma facada, tem maluco para tudo, irmão. Já comentei aqui outra vez. Que toda igreja, podendo bancar, tenha uma segurança privada. Porque tem muita gente doida na rua. E a galera agora, né, gosta de querer parar o culto, causar. O rapaz saiu entrando, chegou lá na frente. O pastor ficou exposto. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. E, ó, aí eu pergunto para você, você como obreiro, está na porta? Você está na sua casa? Vamos colocar aqui, você está na sua casa. Você gostaria que alguém invadisse a sua casa? Você precisa fazer o seu trabalho como obreiro lá na porta. Não deve ficar de babá, de filho dos outros, não. Você está ali como cartão postal da igreja na porta e você vai perguntar, irmão, o que eu posso te ajudar? Porque a pessoa, quando vem com um semblante de guerra, você já percebe logo. Quer tomar uma água? O que a gente pode... Ó, nós estamos no culto, não podemos ser interrompidos e tal. Não podemos usar de força. Mas a gente precisa se posicionar. E aí, uma outra coisa que a gente precisa também fazer é baixar o som, irmão. Porque tem muita igreja que ela está aqui a um quilômetro e você escuta o som da igreja. Eu sei que o povo se alegra. Ah, pastor, e o baile funk que tem lá? Eu não estou com problema com o baile funk. Os filhos das trevas fazem o que eles querem e eles fazem o que lhe é peculiar. Agora, eu como cristão, penso. Eu como cristão tenho que me policiar. Porque do que adianta gritar, 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 e nesse grito não sair nada? Pelo contrário. Ó a confusão aí arrumada. O rapaz só queria ver a televisão dele, gente. Ele está no direito dele. Agora, não é legítimo quando ele invade a igreja. Aí chama a polícia. Só que muitos dos nossos líderes não vão chamar porque podem serem multados. Porque se a polícia chegar, vai ter que ligar para uma determinada secretaria do meio ambiente para medir o som da igreja, para ver o decibéis, se está direitinho ou não está. Se não tiver, vai ganhar multa. E aí a gente precisa fazer como disse Jesus na narrativa de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simpleses como as pombas. Prudência e vigilância anda de mão dadas. Sabe por que o camarada invade o culto e ninguém para ele? Porque 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 40, escrito está. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aí tu bota o maior sonzão. Paga 20, 30 mil no som ou muito mais do que isso aí que eu estou falando. Tem igrejas que quando o pregador vai gritar, o som automaticamente, o microeveber, abaixa, abafa. Agora, tem igrejas que não tem esse recurso. E quanto mais o cara gritar, mais som vai no ouvido dos irmãos lá e do povo do lado de fora. E aí o vizinho que se sente incomodado pode também requerer dentro da lei. Ah, mas não é 10 horas ainda da noite. Se ele falar em qualquer horário, irmão, tem que abaixar o som. Às vezes nós temos muitos gritos e pouca presença de Deus, porque o barulho não promove avivamento. Mas o barulho que o avivamento promove é de choro, é de quebrantamento, é de um movimento em direção para o altar, colocar uma vida humilhada diante de Deus, ruptura com o pecado. Aí eu quero perguntar para você, acontece um negócio desse na sua igreja, como é que você reage? Chama o irmão que é jiu-jiteiro, que é do karatê, chama o irmão lá que é do Krav Maga, ou a gente treina os nossos obreiros para que eles saibam como lidar com essa situação com uma boa conversa, porque a palavra branda desvia o furor. Porque se os camaradas fizerem abaixo assinado, a igreja fica encrencada, irmão. E a gente tem que andar no trâmite direitinho da lei, porque como igreja nós temos que ter ordem de essência. E não confunda igreja com CNPJ. CNPJ é uma coisa, igreja, organismo, é outra. É outra. No CNPJ está lá a denominação, está ali apoio para você manter o templo. Agora, a igreja sou eu, unido ao meu irmão, como unidade em corpo de Cristo. Então, amado, preste atenção. Treinemos os nossos obreiros. Qualifiquemos o corpo de obreiros da nossa igreja para que possamos evitar esse tipo de dor de cabeça aí. Baixe um pouquinho o som. E como pregador pentecostal, irmão, quem não gosta de falar alto? Mas a gente tem que aprender a falar também. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Grande abraço para você. Compartilhe esse vídeo com alguém. Joga lá no grupo de estudo da sua igreja. Porque daqui nós partimos com o nosso propósito. Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb.gmail.com Você escolhe a forma aí. Deixa Deus te usar. Tchau. 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 Tchau.